Veja só, que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer acreditar O congelamento interno chega a ser quase inevitável nesse mundo novo Porém a chave é entender a roda gigante da vida e os ciclos As lágrimas não escorrem mais, sentimento é fragilidade E de tão gelado, o que era água salgada nos olhos, hoje é quase um hidrogênio líquido Ser o mais sagaz, adquirir o high, é necessário ser um Mr. Freeze Pra entrar no happy game, se fecha num cubo, seja ice Porém acredito numa chama que aquecerá cada coração, renovando a situação E provar pra que ser monstrão, não é preciso ocultar seus sentimentos ou se afogar em mágoas Chore se for preciso irmã, chore se ainda conseguir irmão Aprenda a nadar a longas braçadas, mergulhe fundo em apneia nos seus sonhos E flutue de peito cheio de ar sobre essas águas Assim que se aprende a lidar com a emoção Complemento do antigo refrão, composto por Cidinha e Doca Generais do Morrão Mesmo com o ódio cansando nossa mente Nos deixando com a vista turva Cuidado com a depressão pós-caos Implantada à sua espera Correu, correu, quase demos um perdido na reta Mas ela só esperava o capote pra te pegar na curva A abundância no universo Ele é perfeito, sem escassez, sem dor Está aberto a quem quiser E servirá como uma luva Naquele momento que lágrimas não caem mais Parecendo que a fonte secou ou simplesmente evaporou Se lembre do ciclo da água, aquela mais pura Porque quando ela sobe, a gente nem percebe Mas ela sempre retorna lavando a nossa alma em forma de banho, de chuva E agora vai vir um refrãozinho Que é uma música conhecida da nossa infância É assim ó A depressão me fez uma aposta E eu bebi Fugindo das minhas dores Me perdi num balão Entre medos e temores Então eu fiquei só Só que fica só Foi a maior armadilha E a cura dessa depressão Só o amor nessa trilha Muito obrigado por vocês me ouvirem hoje Obrigado 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 Obrigado